Rezar com o coração, com alegria, com confiança, com doçura, com paz. Obrigado Jesus, porque sei que o Senhor me ouve e está sempre junto de mim. Obrigado por Maria, essa Mãe tão amada, que deste a todos nós, que deste a mim, glórias a Ti, amém. Amém. Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. 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 Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo não pode aceitar a invocação dos mortos, no livro do campeonômio, o Senhor diz, seja condenada toda a prática de invocação dos espíritos, invocação dos mortos, e mesmo toda a consulta a vencedores, adivinhos e sortistas, seja amaldiçoada toda a prática semelhante a essa, porque isso é abominável aos meus olhos, mais baixinho ainda, mais baixinho ainda, isso, renuncie a tudo isso, renuncie a todo o contato com o espiritismo que você teve, e diga agora em voz alta, eu renuncio a todo o contato com a força das terras, a toda ligação que eu tenha tido, terreiros, adivinhos, vencedores, eu também renuncio, e corto agora, pela força do sangue de Jesus, pelas lágrimas de Maria, e pela virtude do Espírito Santo, toda a ligação que a minha família, que os meus antepassados de outras gerações tiveram com essas coisas, eu clamo agora, o sangue preciosíssimo de Jesus, sobre a minha alma, sobre a minha família, e que agora todos nós, somos libertos, de toda a maldição, pelo sangue de Jesus, pela força de Jesus, pela força da intercessão de Maria, nossa mãe, pela força da intercessão de Maria, nossa mãe, eu renuncio também, a todo o contato com outras seitas, todas as seitas esotéricas, nova era, editação transcendental, rosa cruz, maçotaria, eu renuncio a tudo isso, em nome de Jesus, eu renuncio a tudo isso, em nome de Maria, nesse momento eu sou liberto, pela virtude do sangue de Jesus, nesse momento toda a minha família é liberta, em nome de Jesus, E aí, A tabii de Jesus, e aí,